Tão inocente, vendo o casamento uma oportunidade diferente, se entrega sem medo, por orientação dos parentes, ou das amiguinhas da escola, que casaram com os mais velhos por causa da mola, tal mola que não compensa, a sensação linda de viver e sentir a adolescência, de cumprir os estudos e ter a própria independência, tão cedo mata sonhos, porque foi aliciada, aliciada por um monstro, que não sabe respeitar uma criança, que por simples prazer, tira a criança da escola e põe em casa, e deste modo põe em causa, um futuro risonho da nação moçambicana, diga não aos casamentos primaturos, neles emulsa, em poemas, mais de 158, já disponível nas livrarias.